Agora eu vou te mostrar a grande novidade, que é essa máquina aqui, olha só que máquina galera, a ZH2, que máquina, que espetáculo, ela aí é como se fosse uma nova Z1000, é como se fosse a Z1000, olha a frente dessa moto, particularmente eu não gostei desse conjunto óptico, é que é particular, mas você diz aí, o que você achou? Eu achei muito parecida com aquela ali, talvez ficaria até mais bonita aqui, mas olha a novidade, muito linda, ela tem um mini para-brisa ali, só de enfeite mesmo, olha o para-lamazão dela, conjunto de LED ficou bem posicionado, conjunto de LED ali de iluminação, de pisca, ficou bem posicionado, certo? Ficou muito maravilhosa a moto, olha só, os detalhes aqui em laranja, olha que legal, aqui no pneu também, super chato, nossa, metálico, preto, metálico, cinza metálico com preto, banco bipartido, Olha só o tamanho desse pneu, olha o escapamento, espetacular, olha o painel, maravilhosa, muito gigante a moto, olha o fundo dela, em forma de um X, bem disfarçado, né? Olha aí, e olha o pneuzão gigante, olha o tamanho dessa moto olhando por trás, espetacular demais, show, 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 sem comentário. E aí, o que você achou? Deixa nos comentários aí, o que você acha das motos Kawasaki, de qual você mais gostou. Olha, nossa, não, pera aí, deixa eu te mandar, não termina o vídeo agora não, vamos para uma posição melhor, vamos para uma posição melhor? Vamos aqui, olha o tamanho dessa máquina, que espetáculo, essa aqui é a Versys 1000, Versys 1000. Temos a Versys 1000, que é essa bitela aqui de 4 cilindros, é máquina arrumada, hein galera? Fala aí, olha que sonho de uma moto dessa na estrada. Olha só, que espetáculo, espetacular demais. Temos a Versys 1000, olha o tamanho dessa para-brisa aerodinâmica. Temos a Versys, que Versys é essa aqui? 650, que é bicilíndrico, isso mesmo, 650, Versys 650. E a Versys 300, muito bonito também. Olha aí, são as três Versys aí da Kawasaki, beleza? Gostou da motoca? Agora sim, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as suas notificações. E no mais, é isso aí, valeu, é nóis, um abraço e tudo de bom!